Eu sou botada nas cachorras, botada nas safadinhas, só nas puta, nas puta, nas putariasinha Eu sou botada nas cachorras, botada nas safadinhas, só nas puta, 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 putariasinha Quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria, não tô valendo nada Eu sou botada nas cachorras, botada nas safadinhas, só nas puta, 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 putariasinha Só bota dor nas cachorras Bota dor nas safadinhas Só nas putas, putas, putas Todorias minhas Só bota dor nas cachorras Bota dor nas safadinhas Só nas putas, putas, putas Todorias minhas Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, 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 colocar Colocar, 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 colocar 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 Sejam bem-vindos ao Convexo do Martins Música Sou botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas putas, nas putas, nas putarias Sou botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas putas, 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 putarias Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Sou botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas putas, putas, putarias Sou botada nas safadinhas, só nas putas, putas, putarias Sou botada nas safadinhas, só nas putas, putas, putarias Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, 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 colocar Colocar, colocar, colocar... Colocar, colocar, colocar... Sejam bem-vindos ao Convexo do Martins Transcrição e Legendas Pedro Negri